Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do programa Inclusão Já, um programa do CMC Podcasts. Esse é o terceiro episódio, seguimos com o tema dos episódios anteriores, que é Calçadas, Amigas ou Obstáculos. Hoje vamos falar com dois especialistas, dois arquitetos e urbanistas, para dar mais dicas para a gente, questões técnicas, como é que urbanistas, arquitetos estudam isso, trabalham a questão das calçadas. Quero então agradecer aqui a presença do Milton Zanelato, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Olá, Milton, tudo bem? Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui conversando com os ouvintes do podcast da Câmara dos Vereadores. É uma satisfação abordar esse tema com vocês. Legal, obrigado, Zanelato. E também com o professor Marlos Hart, arquiteto urbanista, da aula na PUC Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bem-vindo, Marlos, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer a gente poder estar aqui conversando um pouco sobre um tema tão caro para as nossas cidades. Então, agradeço o convite e espero que a gente tenha um bom bate-papo aí. Legal. Falando para vocês, a nossa visão aqui de jornalista, a gente avaliou sobre as questões das calçadas em Curitiba. Nós temos, segundo o IPUC, cerca de 8 mil logradouros na cidade, daria mais de 4 mil quilômetros de rua. A gente imagina que a calçada deva estar dos dois lados da via do logradouro público. Ela, em uma linha reta, uma fila indiana, daria mais de 8 mil quilômetros, quase 10 mil quilômetros de calçadas em Curitiba. Então, é um tema bastante extenso, porque ele se esparrama pela cidade toda. E a gente fez um VT, na nossa interpretação, até é bom para vocês avaliarem, o que a gente entende como uma calçada boa ou ruim. Se é possível a gente definir a calçada boa. A calçada ruim, acho que todo mundo consegue entender. Mas vou pedir para rodar o VT. Patrícia, vai ficar melhor do que eu tentar explicar aqui por palavras. Por favor. Qualidade. Como essa aqui no bairro Seminário. Veja só, não há desnível no acesso da rua para a calçada. E o recuo é bastante amplo. Tem espaço para ciclovia, paisagismo e dois corredores para pedestres. Mas, ao mesmo tempo, Curitiba apresenta calçadas assim, onde não há qualquer forma de calçamento. Aí, sentindo, na vida real, aqui como é caminhar num lugar desses, você entende como é sofrível não ter qualquer forma de acessibilidade. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade. Mito, então, começar por você. O que você acha dessa questão das calçadas em Curitiba? Como é que você vê isso como arquiteto urbanista? É importante pontuar, dentro da parte de legislação das calçadas, talvez a maior norma que rege isto é a NBR 9050, que é uma norma brasileira, que ela explica todos os conceitos mínimos que você tem que ter. As questões que são obrigatórias, principalmente porque é uma área pública. E, além disso, nós temos algumas legislações municipais que regem sobre o tipo de calçada. Então, enquanto a norma vai dizer qual é o máximo de declividade, o tipo de piso que você tem que ter, como que é feita as rampas de acesso, seja numa esquina, uma guia rebaixada e tudo mais, a legislação municipal curitibana vai definir, inclusive, o tipo de material que é permitido. Então, é no QBUC, é num paver ou num concreto alisado, como que é feito isto? Ou até mesmo num paver. Então, existe uma norma municipal que estabelece alguns critérios, por exemplo, o tamanho mínimo, a largura mínima que tem que ter esta calçada em Curitiba, quando você tem obstáculo, o que você pode fazer, o material, o tamanho do canteiro, do jardim que tem que ter. O grande problema é que estas normas são teóricas. Na prática, vocês já mostraram no vídeo um bom exemplo de como é seguindo as normas e um outro exemplo que é o que acontece em grande parte da cidade, como é a realidade. A norma, justamente, vem para atender uma necessidade da população. Hoje, a gente tem um número muito grande de pessoas que têm algum tipo de dificuldade de mobilidade, seja permanente, seja provisório, seja um cadeirante permanente, um cego, ou uma mulher que está com salto, uma mãe que está com carrinho de bebê, ou alguém que fraturou uma perna e está ainda num trabalho de recuperação. E a calçada tem que atender a todos. É uma área pública, então, num ambiente público diferente do que é na tua casa, onde você não tem uma legislação tão rigorosa de atender na parte interna, mas na parte externa que você faz esse diálogo entre o público e o privado, você já tem que respeitar essa norma. E é um grande debate que a gente tem a respeito de quem é a responsabilidade da manutenção, da implantação dessas calçadas, como é. Eu deixo para daqui a pouco. Legal, muito bom. Obrigado até por falar que a gente conseguiu avaliar bem uma calçada que segue as normas ou não, na nossa visão aqui de jornalista, não tendo especialidade. Mas como é que você vê isso, Marlos? Bem, as calçadas, é muito importante a gente entender, dentro desse nosso contexto de cidade, o que a gente entende por cidade construída hoje, a função dessa nossa calçada. Porque nem sempre foi assim. Então, se a gente historicamente busca entender qual era a função da rua e, por consequência, a função da calçada, antes da gente ter carro, quando a gente tinha carroça, quando a gente tinha outros meios de transporte, esse espaço público tinha outras funções, ele tinha outras características que foram se moldando até chegar em uma cidade latino-americana, orientada para o carro, onde os espaços para os pedestres são laterais e na área central, normalmente assim, a gente tem os carros. Então, dentro desse contexto, da gente ter o espaço destinado ao pedestre lateralmente, a um espaço central maior destinado ao carro, que esse também é um outro debate que a gente poderia fazer, mas não é exatamente o nosso foco, esse espaço tem uma série de funções. A principal delas, claro, é a caminhabilidade, é a condição das pessoas de poderem caminhar e transitar por esse espaço. Mas a gente divide a calçada em, pelo menos, dois outros espaços. Esse espaço de caminhabilidade é o que a gente chama de faixa livre. É uma faixa que não pode ter nenhum tipo de obstáculo, é uma faixa que tem que estar com uma pavimentação adequada. Como o Milton já colocou, a gente tem para Curitiba um regimento bem claro de quais os tipos de pavimento que a gente pode ter. A gente tem aparatos que a gente incorpora a esse tipo de pavimento para facilitar a acessibilidade. Mas a gente tem esses outros dois espaços que também são muito importantes e que compõem a nossa calçada. Um deles é o que a gente chama de faixa de serviço. Então, a gente junta a nossa calçada, a gente tem uma série de infraestruturas que estão passando por ali, seja por cima, seja por baixo. Nós temos canteiros para arborização urbana, para compor um pouco tanto da nossa paisagem quanto das nossas infraestruturas verdes, para que sirva também como áreas permeáveis na cidade. Então, essa faixa de serviço. E uma faixa que a gente chama de faixa de acesso. É uma faixa próxima que a gente tem das edificações que funciona justamente para que, no momento em que, por exemplo, a gente vai visitar alguém, a gente possa ficar parado nessa faixa sem obstruir a passagem de quem está na faixa de caminhabilidade, na faixa livre. Ou seja, a nossa calçada é composta desses três espaços. Serviço, faixa livre e faixa de acesso. E aí a gente já consegue ver, dentro desse universo, que os problemas podem ocorrer dentro das três faixas e o conflito entre as três faixas. Veja que a calçada é bastante complexa. O assunto tem todas essas faixas, como você falou, as funções que ela representa e tantas normas que têm que ser seguidas para construir a calçada. Como é que é na formação de arquitetura e urbanismo o estudo de calçadas? Tem uma matéria específica sobre isso? Como é que vocês abordam isso com os alunos? E é uma coisa que sempre tem novidade, porque as leis não ficam paradas. Imagino que quando foi criado o calçadão na 15, nos anos 70, era uma lei que hoje talvez ficaria difícil fazer algo assim. Enfim, como é que vocês veem essa questão? Pois é. Essa é uma questão muito interessante, porque a gente trata do espaço público com os estudantes de arquitetura desde o primeiro período. Então, o curso é um curso de arquitetura e urbanismo justamente por conta dessa complementariedade e do entendimento que a gente tem no Brasil, e o Milton pode falar muito bem sobre isso, de que não existe arquitetura sem urbanismo, não existe urbanismo sem arquitetura. Então, desde o primeiro período, a gente trata do espaço público como o ambiente de laboratório do arquiteto e do urbanista. E uma das coisas que é mais importante da gente passar como ideia para o estudante de arquitetura, e aqui eu acho que vai um recado para toda a população curitibana, é que a gente entenda que o espaço público é o espaço de todos. Ele não é o espaço de ninguém, ele é o espaço de todos. A gente costuma dizer do portão da minha casa para dentro sou eu que cuido, do portão para fora é a prefeitura, é o poder público, e quando não, quando na verdade, esse é o nosso espaço também, é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos também cuidar desse espaço. Então, essa é a primeira mensagem que a gente tenta passar desde o início. Mas, conforme o curso vai ficando mais complexo, a gente passa a ter disciplinas que são específicas da área de urbanismo. Primeiro, em disciplinas que são mais teóricas, em que a gente ensina o estudante a ter a capacidade e a competência de saber ler o espaço público e, finalmente, projetar esse espaço público. Quando a gente chega nas disciplinas de projeto do espaço público, são disciplinas que nós chamamos de desenho urbano. São nessas disciplinas que a gente fala especificamente do espaço público urbano e aí sim a gente se debruça bastante sobre a calçada. Legal passar isso agora para o Milton, mas fazer até um complemento, você falando da questão do espaço privado e espaço público, né? Porque na lei municipal, até segundo o Zé Lázaro, nosso colega aqui, jornalista, já com cerca de 15 anos de casa, ele fala assim, olha, nesse tempo todo que eu estou aqui na Câmara, uma das leis mais controversas até para os próprios vereadores, para a população, assim, porque fala que no artigo, se não me engano, primeiro, enfim, da lei municipal sobre calçadas, fala que a responsabilidade de construção de calçadas é do proprietário do imóvel. E aí o proprietário do imóvel sente aquilo como algo privado e pode fazer o que ele quiser. Até a gente teve um episódio aí falando com pessoas cegas, professores que orientam cegos a falar, e o cara fala assim, então a calçada pode fazer o que eu quiser, eu posso colocar lá anões de jardim, que obviamente são obstáculos que vão atrapalhar, vão complicar a vida de pessoas pedestres, ainda mais pessoas com deficiência. Como é que ia lidar isso, né, Milton? Então, tipo, entender, vocês entendem muito bem que vocês passam estudando isso tudo, né, desde o primeiro período, como o professor Marlos falou, mas passar para a população isso, né, tipo, como é que é fazer, né, essa informação chegar para a população? Eu vou entrar numa polêmica. A gente adora polêmica aqui. O que é um grande problema que a gente tem hoje de ordem jurídica? Isso, inclusive, está no STF para ser julgado, e isso está engavetado, engavetado porque não existe uma solução simples para um problema complexo. O que acontece? Na verdade, o teu terreno, ele tem delimitado até o alinhamento predial. A calçada está para o lado de fora, tanto que você não paga IPTU sobre essa área. E daí, assim, você tem lugares que você tem uma calçada, às vezes, de dois metros, ou às vezes tem lugares, por exemplo, aqui na Silva Jardim, aqui no início da Silva Jardim, você tem uma calçada, às vezes, de 15 metros. Mas você não paga um IPTU a mais por isso. Tudo bem, ela é uma área de previsão futura, de ampliação da caixa de via. E a grande discussão é essa responsabilidade. A prefeitura tenta imputar essa responsabilidade no proprietário. Num ordenamento jurídico, isso, na verdade, seria uma responsabilidade da prefeitura. Claro que na hora que o STF bater o martelo e dizer que não é responsabilidade da prefeitura, todo o proprietário vai exigir que a prefeitura vai fazer manutenção. Claro, não existe dinheiro para isso. O que a prefeitura vai ter que fazer? Bom, pega o valor disso e rateia entre todo mundo. Então, o nosso IPTU, na prática, o que vai acontecer? Você vai acabar pagando indiretamente porque vai pagar para a prefeitura e a prefeitura vai executar a obra. E, obviamente, isso prejudica as pessoas, inclusive, que não têm dinheiro. E daí você vai botar as pessoas em dívida ativa. Então, é uma série de problemas que não é simples de resolver. Mas uma coisa que é extremamente importante nesse debate, todo mundo é pedestre. Em algum momento do dia, todo mundo é pedestre. Este é um espaço público. Seja na hora que você vai na padaria, na hora que você vai entrar dentro do teu carro, você ainda está atravessando alguma área e você está sendo pedestre. Nem todo mundo é motorista de carro, nem todo mundo é ciclista, nem todo mundo é... os outros tipos da nossa mobilidade, mesmo ativa. Mas todo mundo é pedestre. E a calçada tem um papel fundamental disto, que é esse direito de ir e vir do cidadão. É pela calçada que as pessoas se deslocam, é pela calçada que acontece grande parte dessa cidade. E hoje, infelizmente, a gente tem uma prioridade sobre um determinado tipo de mobilidade, principalmente o automóvel. É um debate longo, não vou entrar e não quero... Não sou inimigo do automóvel, uso do automóvel. E sim, o transporte público é um dos modais importantes. Mas você vê, inclusive, pelas vezes, liberação de recurso. A gente tem uma liberação de recursos gigantesco para asfalto. Mas a gente não tem na mesma proporção para calçadas. E daí, o que acontece na prática? A gente tem algumas regiões da cidade que, seja historicamente, porque são regiões mais antigas ou por uma condição econômica melhor, que tem uma calçada razoável. Mas nós temos, numa grande parte da cidade, problemas de calçada. Seja porque tem grandes degraus ou porque um vizinho faz de um jeito, o outro vai lá. Às vezes, não faz. E daí você tem calçado, daí para, tem mato. Daí o outro tem brita, daí o outro volta, mas a calçada é desencontrada. Então, você tem uma realidade, na prática, nos bairros, uma realidade muito precária desta caminhabilidade que deveríamos ter. Inclusive, porque na pandemia, inclusive, ficou muito claro, talvez um dos grandes motos que todo mundo escutou na pandemia é consumo local. Evite ficar pegando ônibus, evite ficar pegando carro. E daí, quem está no bairro sentiu justamente a precariedade da calçada. Porque a hora que a pessoa não podia pegar um ônibus para ir no mercado, para ir na padaria, para ir no açougue, para ir levar o filho na escola, e você estava andando, de fato, pela cidade, todo mundo viu, de fato, a realidade. E isto chamou muito a atenção durante a pandemia. E dá para a gente dizer que Curitiba tem uma diferença centro, região central e bairros em matéria de calçada? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Isso tem uma relação muito grande com o próprio processo de consolidação do que a gente chama hoje de cidade, dessa nossa malha urbana. As áreas mais antigas, elas tendem, elas normalmente passaram por processos que as levaram a possuir algum tipo de pavimentação em algum momento. Então, como que a cidade, a nossa cidade, ela é construída? A gente tem grandes áreas, nós chamamos de glebas, essas glebas começam a ser ocupadas. Então, essas glebas, alguém vai lá, faz um projeto de loteamento, essas áreas são loteadas. Então, essa área dotada de infraestrutura é subdividida e esses lotes são vendidos e as pessoas começam a ocupar essas áreas. Conforme esses loteamentos, se eles são mais antigos ou mais novos, eles têm uma demanda maior ou menor até pela quantidade de pessoas que está passando por ali. A grande questão é a seguinte, se nesse processo de parcelamento do solo a gente não tem a execução das calçadas e normalmente a gente não tem, isso fica justamente dentro da queda de braço que o Milton acaba de colocar entre prefeitura e proprietário. A lei municipal hoje estabelece que essa responsabilidade ela é do proprietário, ainda que ela estabeleça as normas de como isso deve ser executado. Mas, ainda assim, muitas vezes por conta dessa inconsolidação dos bairros a gente não tem uma complementariedade dessa calçada. Tudo isso que eu estou falando é na cidade regular, a cidade que passou por esse processo. A gente não pode esquecer que a cidade é composta de áreas que foram acontecendo em processos que não foram exatamente lineares. então a gente tem áreas onde as ocupações não passaram por um processo regular, a gente tem áreas que as ocupações foram feitas ou muitas vezes a execução dessas vias não foram adequadas e são problemas que vão se somando e que normalmente não acontecem nas porções centrais das cidades, acontecem nas porções mais periféricas. Essa é a razão pela qual a gente nas porções periféricas a gente de fato encontra uma quantidade muito maior de precariedade nas calçadas do que nas porções centrais. Até na questão de formação de cidades, o senhor professor já tinha citado também a questão de cidades latino-americanas, mas a gente consegue olhar para bons exemplos de calçadas, talvez essa ocupação das cidades sempre tem alguns problemas que a gente vai resolvendo. Mas tem esse exemplo aqui é bom, olha como essa cidade resolveu a questão de calçadas, acessibilidade. Como é que a gente consegue responder? Bem, a gente tem alguns exemplos de políticas públicas feitas voltadas para as calçadas. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, criou uma política muito adequada voltada para as calçadas, onde a principal questão foi atrelar a mobilidade e acessibilidade universal às questões de infraestrutura verde, que é uma dessas funções importantes que eu comentei anteriormente que a cidade tem. Então, as vias sustentáveis, o plano de mobilidade de São Francisco é um exemplo muito interessante. e na Alemanha e na Suécia, se eu não me engano, na cidade de Malmo, na Suécia, e na, se eu não me engano, na cidade de Colônia, na Alemanha, eles criaram planos de mobilidade, aí sim, voltados muito à questão da acessibilidade, planos que foram criados no pós-guerra, onde o número de pessoas com algum tipo de redução de mobilidade era muito grande, era muito maior do que a média. Então, por conta de um problema real, eles perceberam os problemas que eles tinham e aí a gente sai um pouco dessa cidade latino-americana que a gente está falando e vai para um contexto europeu de cidades milenares, a gente está falando de cidades centenárias aqui, e aí a gente está partindo para um outro contexto, mas eles perceberam como aquele contexto anterior não se adequava a uma condição da população naquele momento. e ali eles precisaram criar uma lei de mobilidade que, inclusive, esses planos de mobilidade acabaram sendo planos inspiradores para os planos de mobilidade que os nossos municípios estão criando. Então, hoje em dia, um dos planos setoriais que a gente tem no Brasil, dentro de um arcabouço de planos urbanos, é justamente o plano de mobilidade. Sobre esse plano, até eu estendi agora uma pergunta para o Milton, como é que é daí a conversa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com órgãos públicos? Porque também não são um ou outro órgão público, são vários. Tem que conversar com o governo federal, governo estadual, às vezes, Ministério Público, Prefeitura, Câmeras, enfim, como é que é esse diálogo de vocês especialistas com o setor público para tentar apresentar soluções, encontrar caminhos para que as alçadas sejam mais amigas que obstáculos? Eu vou começar ainda um pouquinho antes disso. Uma coisa que é importante entender é que não só a mobilidade, mas o planejamento urbano, ele é uma ciência, ele exige uma responsabilidade técnica. Lá no passado, tudo bem, lá nos romanos, vamos fazer uma estrada. Não, vai, solta aí as mulas, os cavalos, vê as trilhas que tinham, que eles faziam naturalmente por instinto do qual era o menos acidentado e depois você ia pavimentando este caminho. Hoje nós temos ciência em cima disso, existe pesquisa científica, não é, as coisas não são empíricas, assim, ah, eu estou com vontade de fazer uma calçada neste formato. Não, existe estudo de material, de resistência, de conforto, de ergonomia, por exemplo, em Curitiba a gente teve um grande debate a respeito do Petit Pavê, que o Petit Pavê, ah, é bonito, é decorativo, mas ele tem um risco em chuva, que a nossa cidade é uma cidade que, uma das cidades com o maior número de dias nublados entre as capitais, né, e que diversas pessoas se acidentam de forma recorrente, de quebrar braço, quebrar perna, então, há uma pesquisa em cima disso. Então, a gente não pode achar que, ah, quando faz um trabalho em cima disso, é que isto seja sem ter um compromisso com técnica. Então, grande parte do trabalho que o CAL tem é justamente mostrar para cidades, para a prefeitura, na hora que vai fazer um plano de mobilidade, na hora que vai fazer uma norma sobre calçada, que isto tem que ser um especialista, que isto tem que ter uma série de normas que têm que ser respeitadas. não é apenas um feeling, ah, eu acho que aqui vai ficar, não é, isto é um espaço público de todos. Então, ele não pode ser meramente decorativo, ele tem que ter uma função social, é um espaço de locomoção. Então, a gente tem um trabalho muito grande, justamente, principalmente nas cidades menores, que muitas vezes carece de profissionais técnicos nos seus quadros, então, a gente tem prefeitura que não tem nenhum arquiteto na prefeitura. Então, como que você fala sobre planejamento urbano e a calçada é um dos elementos do planejamento urbano, assim como o parcelamento do solo, uso e ocupação, então, a gente faz um trabalho, principalmente, de conscientização e explicar a importância desses profissionais. E, claro, nos locais onde não tem, inclusive, fiscalização. Então, quando se faz uma licitação, por exemplo, às vezes, de um plano de mobilidade, tem que ter um responsável técnico, tem que ter uma pessoa que entenda, que estudou, que se dedica a isto, para que ele apresente as soluções corretas, para que a gente evite justamente essa montoeira de conflito, de chegar lá, alguém faz uma norma e diz, ah, não, vamos pôr PAYV, vamos pôr o PT-PAV, daí dá 10 anos, um monte de processo que foi parar no Ministério Público e tudo mais, daí diz, é, então, o PAYV não dá mais, né, o PT-PAV não dá mais, né, as pessoas estão se acidentando. Não, agora vamos mudar. Não, tem que mudar em cima de técnica, em cima de legislação, em cima de normas, inclusive normas nacionais, e principalmente porque é o interesse do arquiteto este bem coletivo. A gente preza pelo bem coletivo, a gente estuda para que esses espaços sejam coletivos e sejam ocupados, porque a hora que você tem um espaço que é inseguro, que gera risco, ele automaticamente vai ficar degradado. isso prejudica a cidade, seja o comércio, seja a segurança pública, então, e isso é importante, assim, porque quando a gente estuda na arquitetura e no urbanismo, na hora que eu estudo uma sala dessa aqui, de um podcast, ela não está isolada do meio. Eu tenho que ver o que tem de som que está passando, porque aqui eu tenho uma via que está passando, então eu tenho que cuidar da acústica, eu tenho que ver o som onde está batendo para ver como está, então tem uma série de componentes, então por isso que a arquitetura e o urbanismo, ela é, a arquitetura e o urbanismo, é natural para a gente, ela não é desassociada, porque as coisas afetam a todos, a tua casa não está isolada no meio do, você não está no meio de um oceano lá nadando. Milton, até aproveitando, a casa não está isolada, o proprietário, talvez que está nos assistindo, o proprietário, o proprietário, fala, pô, então vou seguir essas normas, como é que ela começa isso, como é que ela começa a procurar essas normas, vou fazer uma calçada então de acordo com as normas? Eu não vou deixar, primeiro, contrate um arquiteto, contrate um profissionalista, é isso. Bem, eu acho que o Milton matou a charada, existe responsabilidade técnica sobre isso, reforço a fala dele com relação à ciência, que é tanto o planejamento urbano quanto o desenho urbano, então você contratar um profissional habilitado e com conhecimento é o ponto principal. claro que as normas, as leis que regem as calçadas são documentos públicos acessíveis a toda a população, então a NBR 9050, que é uma norma brasileira sobre acessibilidade, ela está acessível, os decretos da prefeitura que regem sobre as calçadas, eles estão acessíveis no site da prefeitura, então são todos documentos acessíveis e caso algum cidadão queira ter mais informações em relação a isso, as regionais, a Secretaria de Urbanismo de Curitiba, através das suas regionais, está apta para atender essa população e esclarecer eventuais dúvidas que tenham. Ótimo, legal, até o objetivo dos nossos podcasts aqui é levar mais transparência para a população, informação, enfim, legal, agora o pessoal já sabe aonde procurar para fazer uma calçada de acordo com as regras, bonitinho, e principalmente, como vocês colocaram, contratando um arquiteto, enfim. A gente já está terminando o programa, até a produção que já está me falando da questão do tempo, mas terminar para vocês fazerem as considerações finais, mas fazer uma pergunta final, calçadas em Curitiba, até por causa do professor aqui, Marlos, dando uma nota para elas, de 1 a 10. Que nota que você acha que as calçadas de Curitiba merecem, professor Marlos? Olha, Alex, eu vejo muito a introdução que você fez da tua fala como chave, novamente, para essa resposta. Dada a heterogeneidade que a gente tem numa cidade do porte de Curitiba, eu posso dar nota 10 e eu posso dar nota 0, porque a gente vai encontrar calçadas nota 10 e a gente vai encontrar calçadas nota 0. Se a gente pega um município como Curitiba dentro de um contexto brasileiro, para sair de cima do muro, Curitiba é uma cidade que possui, sim, um nível de infraestrutura urbana da qual o sistema viário do qual as calçadas fazem parte que é muito adequada, que é acima da média brasileira. A maioria dos nossos índices são acima da média brasileira. Porém, a gente não pode ter isso como um flexibilizador ou como algo que nos mantenha passivos a essa condição, porque a média brasileira é muito baixa. Então, ainda que nós estejamos acima dessa média brasileira, a média brasileira sendo muito baixa, significa que nós temos muito a melhorar, nós temos muitos locais com nota 0 em imobilidade. Tá certo, eu estive a ser referência mundial até, né? O professor Marlos agradecer a sua participação aqui, mas agora deixar com o professor Milton a pergunta também, né? Pode dar nota também. Eu não vou dar nota, eu vou fazer uma consideração principalmente para os ouvintes, até porque se a gente fala muito técnico, as pessoas não fogem da realidade. Uma coisa que eu deixo assim, a gente tem que ter um pouco mais de gentileza urbana, a gente tem que parar às vezes e pensar, eu não vou fazer minha calçada porque meu vizinho não fez, eu não vou fazer isso porque eu não vou roçar minha calçada, depois eu ligo para a prefeitura, eu vou botar a lixeira na calçada porque daí não atrapalha o meu terreno. A gente tem que talvez começar a ter um senso de coletivo um pouco maior. A calçada é de todos, a cidade é de todos e o problema é de todos. A gente vê isso e as pessoas têm que enxergar, na hora que dá uma enchente é um problema de várias pessoas que foram lá impermeabilizar o solo e o problema vai afetar a todos. Então quando as pessoas pensam, ah não, é só o meu canteiro aqui que eu vou tirar e eu vou pôr uma calçada a mais aqui porque eu tenho preguiça de cuidar, de cortar a grama. a gente tem que pensar muito mais num coletivo do que no individual porque a hora que todo mundo pensa no individual e pensa só em si depois vai vir a conta que é muito maior do que foi aquele problema seja numa enchente seja em acidente seja em segurança seja em áreas degradadas da cidade. Então na hora que a gente e esta é uma lição que várias cidades do mundo deram inclusive Medellín que é modelo, Barcelona outras cidades que todo mundo quer ir visitar ah todo mundo quer ir visitar Nova York tem que primeiro pensar no coletivo e o recado que eu deixo aos nossos curitibanos os curitibinhas como o prefeito fala vamos tentar pensar um pouco mais no coletivo fazer por mais que esta como eu comentei há uma discussão jurídica mas vamos deixar a discussão jurídica para depois vamos fazer a nossa parte como foi? Se a gente não fizer vai chegar lá a lei vai mudar e vai dizer agora você vai fazer quer queira quer não quer você tenha dinheiro quer não então é importante que a gente pense isso como um espaço público e não ah isso é minha responsabilidade ou não não isso é de todos a responsabilidade é coletiva como o Marlos falou ótimo Milton assim a gente vai chegar com nota 10 né professor? É isso aí eu queria deixar Alex só um último recado com relação às calçadas porque claro o nosso foco aqui é acessibilidade é a mobilidade mas a gente não pode esquecer também que as calçadas elas não tem só essa função de passagem né o nosso espaço público ele tem uma função de permanência também porque se ele é só um espaço de passagem a tendência é acontecer exatamente isso que o Milton acabou de colocar né a gente não dá bola para aquele espaço porque a gente só está andando por ele e daqui a pouco a gente já passou só que a calçada né e o espaço público de uma maneira geral ele pode ser um espaço de permanência ele já foi muito mais a gente deve resgatar e se por um lado a gente tem uma má qualidade de infraestrutura nas áreas periféricas por outro lado muitas vezes a gente percebe justamente essa vitalidade e essa permanência muito maior na calçada então pensar não só no pavimento mas porque não no mobiliário urbano que a gente tem na calçada no conforto ambiental que a gente tem na calçada no tipo de arborização e assim por diante para que a gente passe a usar e voltar aquilo que a gente falou lá no começo sentir as calçadas como espaço de todos e não como o espaço de ninguém ah legal a gente se encontrar na calçada né exatamente bacana legal a gente está se encontrando aqui né via rede internet e tal levando essa informação mas o objetivo é melhorar a cidade concretamente né no caso aqui específico calçadas agradecer novamente a presença de vocês aqui eu acho que foi muito rica a aula as explicações os conselhos obrigado pela vinda aqui no CMC Podcast e espero contar com vocês aí novamente para próximos debates sobre arquitetura urbanismo calçadas e outras questões aí referentes à cidade de Curitiba então só para terminar né falar para o nosso público seguir a gente no Youtube no Spotify pode lá se inscrever ativar o sininho deixar comentários críticas sugestões né a gente pode passar também as sugestões aqui para o professor Marlos ou para o Milton aqui agradecer a presença de vocês fiquem ligados que ainda vai ter mais um episódio do Inclusão Já sobre calçadas amigas ou obstáculos até a próxima o que é o que é Obrigado.